E aí, Ser Divino? Vamos falar hoje um pouquinho sobre felicidade? Felicidade, brilha no ar, veio essa música na minha cabeça, como uma estrela, vai, se louco. Vamos lá, felicidade é estado de espírito, tá? Essa é a mensagem que eu quero deixar pra você. Às vezes eu tô aqui, e aí, eu tenho a seguinte percepção, todo dia eu tava lendo um livro, né? Deixa eu ajeitar aqui a juba. Outro dia eu tava lendo um livro. E no livro tinha escrito uma frase bem legal, que existem seres humanos que existem só pra equilibrar as energias do mundo. É que eu tô passando a unha aqui na minha unha. Existem seres humanos que estão aqui só pra equilibrar a energia do mundo. E, às vezes, eu me encaixo muito nesse contexto. Por quê? Porque eu entendo que felicidade é uma escolha. Eu posso levantar de mau humor ou eu posso levantar de bom humor. É uma escolha, sabe? Eu posso decidir fazer daquela situação algo ruim ou um aprendizado. É escolha. A maneira como eu olho todos os acontecimentos à minha volta é escolha. Não tem como fugir disso. Então, felicidade é uma escolha. Ou você se alegra com tudo e sente essa energia da alegria e da felicidade entrando dentro de você. Ou você é infeliz com tudo ou indiferente. E aí não pode reclamar da felicidade ser uma sorte. Ou da felicidade ser algo no fim a ser conquistado. Não é, não é. A felicidade não vai vir se você comprar um carro. A felicidade não vai vir se você comprar uma carro. A felicidade não vai vir se você fizer uma viagem tão sonhada. Não vai. Isso são metas realizadas. A felicidade vai vir se você vibrar essas conquistas. Essa felicidade vai vir se você, ao longo da jornada para fazer, para se conquistar isso, sempre lembrar que é um sonho a ser realizado. E não um fardo, sabe? Por exemplo, eu preciso, eu quero muito ter a minha casa. E essa é a real minha, né? Eu quero muito ter a minha casa. Porque eu já decidi onde, o que me separava, o que me distanciava de eu ter a minha casa era saber aonde que eu queria ter uma casa. Só isso. Eu não sabia onde eu queria ter uma casa. Hoje eu sei onde eu quero ter uma casa. E é algo rápido, eu sei que é. É algo de eu só, assim, focar, centrar os meus esforços e agir. E a partir disso, o universo vai se movimentar para me trazer. Porque eu não sabia onde eu queria. E eu não queria qualquer casa. Eu não queria desperdiçar essa força, esse esforço, essa energia, para ter uma casa em qualquer lugar. Não, eu queria fazer o meu esforço, uma energia, em um lugar que complementasse para poder gerar mais felicidade dentro de mim. Entendeu? Porque senão eu vou ficar fazendo um esforço para algo que no final de tudo vai me dar, vai me trazer o quê? Em felicidade. E eu tenho essa experiência em casa, assim, eu tenho essa experiência com os meus pais, né? Mas é outro tema para outro vídeo. Então, hoje eu já sei onde eu quero ter minha casa. E estou reunindo meus esforços, fazendo minha meta, meus planejamentos, para que essa felicidade seja possível ser vivenciada lá onde eu desejo que seja. Entendeu? Então, eu vou criando as situações e o universo vai se movimentando para que isso chegue mais próximo da minha realidade. Mas, ao longo da jornada, eu faço disso algo bom. Porque se eu ficar carregando, e eu já fiz isso também, eu já carreguei como um peso de Ai, meu Deus, não quero fazer aquilo. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso aqui. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer aquilo. Eu não quero fazer isso, eu queria só fazer aquilo. Né, bonita, linda, jura? Só você é no Brasil, né? Só você é no mundo, assim. Quer ser assim. Aí eu comecei a ressignificar a maneira como eu fazia as coisas e fui aprendendo que também está sobre a minha responsabilidade a maneira como eu sinto, aliás, a maneira como eu me expresso em cada tarefa, em cada exercício que eu faço. E isso pode ser muito agradável, pode ser pouco agradável, mas não adianta se eu ficar lamentando, reclamando, vai ser pior do que se eu ficar agradecendo e vibrando para que isso venha logo, assim. É como se eu peguesse, sei lá, eu tenho que, sei lá, eu tenho esse objetivo aqui do dia hoje e isso vai me levar mais para perto da minha meta. Bacana. Então, eu, caraca, é diferente de falar, caraca, eu tenho esse objetivo aqui. Poxa, eu tenho que fazer isso hoje. Meu Deus, que saco. Olha a intenção, olha a energia, olha a vibração que tem nisso. Agora, se eu fizer, não, cara, se eu fizer isso aqui, e se eu fizer um pouco a mais? Meu, se eu fizer um pouquinho a mais hoje, ou se eu bater essa meta, cara, vou estar no caminho, vou estar ali, alinhada com o meu propósito, com o que eu quero, com as minhas realizações. É essa energia. E isso é estado de contemplação, de felicidade, de você estar gerando essa energia. Por mais que ela não esteja ali, naquele momento da ação, no final da ação isso vem, porque no final que você termina a tarefa, assim, yes, I'm a crescer, I'm a decontar, uhul! Finalmente, terminei a bagada. Vem a felicidade por trás, entendeu, da ação. Agora, se você carrega aquela ação com um peso, você fala, ai, meu Deus do céu, eu tenho que entregar isso aqui, porque eu tenho esse relatório, tenho isso, tenho aquilo outro, tenho que ter bagada. Cara, você está arrastando uma carga, energia tão ruim com você, que quando você terminar, você vai falar, ufa, ave Maria, Jesus, misericórdia. Aí, daqui a pouco, vem a mesma tarefa que você fazer daqui um dia, dois dias, você fala, você entende que está na sua responsabilidade, a maneira como você se expressa, como você sente, as suas buscas, sobre as suas conquistas. Então, a felicidade é sim uma decisão, é estado de espírito total, vibra por cada conquista, vibra por cada decisão positivamente, começa a fazer um acúmulo dessas cotas de alegria dentro de você, que quando você vê, as pessoas não estão achando que você é louca, porque tudo você está sorrindo, tudo você acha demais, tudo você acha graça, tudo... E não tem que ser diferente, não que a gente tenha que ser insensível, tem que ser retardado, né? Estou toda hora reganhando os dentes, não é, mas isso é muito benéfico para a tua mente, para o teu corpo, para a tua saúde física, emocional, mental, espiritual, para a tua imunidade, isso é bom para você. Então, por que você vai ficar lutando contra você? Se o mundo já está fazendo isso por si só, você tem que ser o seu aliado, o seu melhor amigo, para vocês enfrentarem essa batalha de desenvolvimento pessoal, humano, crescimento profissional, buscas, conquistas, etc., tudo mais que você quiser na vida, bem! Para terminar a jornada e poder usufruir, bem! Entendeu? Então, essa é a dica de hoje, que felicidade é estado de espírito. Então, decida hoje com o qual, assim como você decide o penteado, a roupa, a maquiagem e tudo mais, decida hoje com o qual o melhor sentimento que você vai trabalhar, que você vai andar. É a gratidão? É a harmonia? É a empatia? É a alegria? É o amor? É a felicidade? É a decisão, cara! É você pegar lá na sacolinha, ah, hoje eu vou trabalhar alegria, 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 e espalhar alegria. Gratidão? Você vai pegar lá o botinho da gratidão, meu Deus, obrigada, obrigada, começa a agradecer tudo que chega, sabe? Desde o cafezinho da manhã que você toma, até mesmo expor do patrão, do chefe, fala, cara, se ele não tivesse falado isso, eu podia ter feito uma merda pior. Então, tudo bem que ele poderia ter usado outras palavras, mas, eu respeito, ele está no momento down, eu não, eu não, eu estou grato, então, obrigada, pelo feedback mesmo grosso. E assim você ressignifica todas as maneiras e as suas, aliás, todas as suas reações, as maneiras como você reage, você ressignifica, e você traz mais vibração positiva para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Espero que tenha sido útil essa dica para você. Beijo da Mari.